Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Hoje o programa tarde é sua, falando sobre o pós-eliminação da Thaís. E já chega de cara, escrachando aí o Thiago Leifert, que passou pano pra Thaís, né? Falou, não, não, minha querida, você tá bem na fita. Apesar de você ter saído com 82%, foi porque eles queriam que o Arthur e o Fiuk ficassem, mas você tá bem. Claro, claro, como disse a Sônia Abrão, eles te amam, Thaís. 82% é rejeição sim, falou a Sônia Abrão. E por que rejeição? Poxa, o Thiago nem isso falou. Quando falou assim, você sabe por que você saiu? Ah, faltou confiança, faltou isso, faltou atitude. Não. Você se aliançou à pessoa errada. Você colou na pessoa mais falsa da casa, segundo os especialistas de plantão, como a Sônia Abrão, né? E foi rejeição sim, 82%. Agora me admira, né? Porque se fosse falta de atitude, ou se fosse por causa dos problemas com o Fiuk, ou problema até de vez em quando com a Juliette, não foi tão grave assim? O Fiuk ficou com 1%. Ontem o Fiuk não chegou nem a 2%, hein? Você ultrapassou o grande vilão dessa temporada depois da Karol Conká e o Projota. O Arthur, 82%, o Arthur ficou com 22%. Isso significa que você colou na próxima candidata à eliminação, e aí sim com rejeição. Mais de 90%, eu acredito. Bom, Sônia Abrão ressaltou que o Thiago, de alguma maneira, passou pano, não avisou a ela que a aliança feita foi errada. E como se ela não fosse ver Twitter, né? Como se ela não fosse ver Instagram, YouTube, canais no YouTube, ela vai ficar sabendo que não foi um bom partido colado na YouTube. E que a campeã dessa edição, se tudo correr como tá correndo, é a Juliette. Bom, é isso aí por enquanto, né? A Sônia Abrão falou, inclusive, que o Fiuk foi pra cima do Gil depois, tipo assim, agradecer, abraçar e até, não sei se ficaram sabendo aí, né? Rolou o selinho e tal. Aí o que acontece? O que acontece? Com isso, o Arthur não deu aquele sorrisinho amarelo e tal. Todo mundo fazendo VT agora, né? Eu acho que o Fiuk ainda se embola com o Arthur. Vamos ver, vamos ver. Hoje é quarta-feira, após a eliminação, sem Thaís, como é que será que vai ficar a Vitube? A Vitube ficou mal, ó. Bom, é isso aí por enquanto. Ah, a planta foi embora. Agora tem que vir a raiz da planta, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma